Olá pessoal, estamos seguindo o vídeo aqui do canal, gente, e hoje vamos jogar Roblox elevador. Bom dia. Tão bonitinho Mas... Isso aqui... Continuamos, que eu só tenho que estar enfiadinho Não tá, galera Tomei burla Pra ser Um cara doido Tá doido, mano Morreu Morreu O que tá acontecendo, galera? A gente tá gravando Tá só esperando Aham, bugou Eu vou causar o vídeo Tô fazendo Tô fofinha Tô fofinha Tô fofinha Tô fofinha oi oi ai choro oi oi então vamos comentar meu elevador e deixa muito joinha comenta hashtag oi 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 E aí Se lhe marcabra Se lhe marcabra Se lhe marcabra Ah, mãe Não tem lhe marcabra Obrigada O meu sentamento Olha que bonitinho Olha isso Começou bonito Uau Sai 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 Olha aí Olha aí Olha aí E 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 aí